O nome dela é Jennifer E o nome dela é Jennifer Jennifer E o nome dela é Jennifer E o nome dela é Jennifer Bom dia família We are in Salvador Bahia We are walking around the historic city center All right, so first impressions The city is absolutely beautiful The hospitality that people speak of is real There's definitely a different vibe here in Salvador Than in São Paulo or Rio O nome dela é Jennifer Jennifer So we're going to the market right now The market, right? It's big Is it bigger than the market in São Paulo? No No I'm going to the market right now I'm going to the market right now I'm going to the market right now We're leaving the old city now We're going to go get some lunch And keep exploring We're going to the market right now A igreja é esta igreja. A igreja é esta igreja. Por que a gente fez isso? Pedidos. Você pode pedir para voltar para a Bahia. Você fez pedidos? Não. Então faz agora. Olha para lá e faz isso. Eu tenho que fazer um desejo. Eu desejo... Você não pode falar. Eu estou fazendo um desejo agora. Ok, fiz. É 5 horas e vamos ver o céu. Vou tentar voar meu drone. Vamos lá. 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 Música Música That was a long day In Salvador An awesome day Love Salvador, I might just move here If you like this video make sure you give it a thumbs up Make sure you subscribe and I will see you guys tomorrow For another day in Salvador Love ya Boa noite Música 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 Música